E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, veja bem, estou aqui no laboratório, estou dando continuidade ao projeto da carga eletrônica e a gente já finalizou, quem está acompanhando esse vídeo, percebeu que a gente já finalizou a parte de acionamento da carga eletrônica, que seria o coração do nosso projeto, que é então o circuito do MOSFET. A gente está partindo agora para uma nova etapa do projeto, onde a gente vai aprender, a gente vai desenvolver o circuito de medição de corrente. E eu estou utilizando aqui pessoal, um amplificador operacional que eu solicitei lá para a ST, ST do Brasil, e eles muito gentilmente nos cederam aí algumas amostras dos amplificadores operacionais específicos para medição de corrente, que é a linha TSC10 e a TSC20. Eu fiz alguns testes, fiz inicialmente um teste com a linha TSC102, e depois fiz um outro teste com a linha TSC1031. Vou deixar pessoal, o link desses datasheets aí na descrição do vídeo, para vocês poderem estar conferindo e aprendendo mais a respeito dessa linha de componentes da ST. Pessoal, a vantagem daí é que são amplificadores específicos para medição de corrente em chunt, em resistores chunt. Tá ok? Eu optei inicialmente aqui nesse vídeo para testar aí a linha TSC1031, que permite aí uma tensão de alimentação simétrica, e consequentemente também me permite aqui uma maior faixa, inclusive na faixa de 0V, da tensão de modo comum, que eu preciso disso no meu projeto, tá? Uma vez que o resistor chunt, ele está ligado no terra, e a tensão em cima dele vai ser muito pequena, mesmo se passar 10A, vai estar na faixa de 1V a tensão em cima do resistor chunt, em relação ao terra. Então eu preciso de uma tensão de modo comum, baixa e até mesmo negativa, tá? Esse amplificador TSC1031 nos permite aí dar uma tensão de modo comum, que vai desde menos 2.1V até dezenas de volts positivo, tá ok? Então pessoal, esse vídeo está muito legal, vou pedir aí para você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá um like, compartilha esse vídeo, não esquece pessoal de habilitar o sino para você poder acompanhar essa série e outras que a gente vai vir a fazer, e também não esquecer aí o último recadinho para vocês, quem quiser participar do grupo do WhatsApp a respeito desse projeto, tem o primeiro link na descrição do vídeo, você tem inúmeras vantagens, dentre elas, dentre muitas outras, você vai ganhar uma placa final desse projeto, quando a gente terminar o projeto da carga eletrônica, a gente vai fazer, confeccionar a placa na LCSC, e a gente vai então mandar para cada um aí que está inscrito no canal, uma placa sem os componentes para você montar aí no seu laboratório, na sua casa, ok? E acompanhar os projetos aqui da QSP. Então pessoal, vem comigo e eu vou mostrar para vocês então hoje, como é que a gente faz a medição, utilizando esses amplificadores operacionais da ST. Vamos lá! Pessoal, como eu falei para vocês, eu recebi algumas amostras de amplificadores de corrente, amplificadores operacionais para medição de corrente, tá? Então um deles foi o TSC-102, tá? Sendo que eu fiz um teste, mas ele funciona muito bem, mas para a nossa aplicação ele não vai funcionar, tá? Por quê? Porque ele tem uma tensão, ele é alimentado com uma tensão simples, tá? E a tensão de modo comum dele é de 2.8 para frente, tá? E a gente vai ter tensões de modo comum próximas ou igual a zero, tá? Então esse cara aqui não daria, precisaria ter um componente, né? Um amplificador operacional que tenha tensão de modo comum negativa, tá? E aí a segunda opção então foi esse cara aqui, o TSC-1031, tá? Que ele tem então tensão simétrica, perdão, tensão simétrica de alimentação e por ter tensão simétrica, né? Ele também permite, então ele vai dar aí uma opção de tensão de modo comum negativo, tá? Para poder mostrar para vocês, pessoal, eu quero que vocês entendam um pouquinho aí por que a utilização de um amplificador operacional específico, tá? Então eu quero que vocês conheçam essa linha aqui da ST, tá? A TSC-10 série, tá ok? Aqui mostra o seguinte, pessoal, olha só, ele fala High Side Current Sense Amplifiers, tá? Então significa que são amplificadores de medição de corrente, sensores de corrente na linha alta, né? Lado alto, que significa o quê, pessoal? Normalmente você vai ter, deixa eu ver se você tem aqui uma figura, que é mais fácil a gente mostrar com figura do que às vezes explicando, né? Então tá aqui, ó, imagina que a gente tem aqui, ó, uma tensão, né? Essa tensão pode ser aí 20, 24, 12 volts, e eu quero medir a corrente. Então eu vou colocar um resistor shunt, né, na parte alta, tá? Não no terra, que é o caso do nosso, da nossa carga eletrônica. Esse resistor shunt, resistor sense, ele tá ligado lá do terra, tá? Então esses componentes, eles permitem que você meça a corrente, entendeu? Em cima de um resistor, esse resistor colocado no lado vivo, né, da fonte, no lado alto da fonte, tá ok? Então, olha só, aqui a gente tem alguns modelos, tá? Esse cara aqui, ó, ele fala, né, famílias, né, que vão, aí, deixa eu posicionar aqui a câmera. A gente teria aqui, ó, tensões de modo comum e tensão de alimentação altas, né? Você teria aí, ó, tensão de modo comum, que pode ser de menos 2.8 a 70 volts, tá? Wide Camel Mode, aqui seria a tensão que ele, porque assim, você pode aplicar tensões de modo comum dentro dessa faixa, mas não pode exceder, né, um certo limite que pode queimar o componente, tá? Então, valores aí que vão de menos 32 a 75 volts, ele ainda sobrevive o componente, tá? Tensões de alimentação que vão de 2.7 a 24 ou simétrico, tá? Ganhos internos de 20 e 50 vezes até 100 vezes, saídas bufferizadas, tá? E aplicações, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, aplicações nós teríamos, né, carregadores de bateria, monitorar corrente na linha automotiva, notebooks, sistemas fotovoltaicos, controle de motor de corrente contínua, tá? Medições precisas de corrente, ó, precision current sources, tá? Então, a gente pode estar medindo as correntes ali, ó, sistema ininterrupto de fonte de alimentação, tá? E high-end power supply, tá ok? Pessoal, aqui, ó, tem, então, uma aplicação, né, ó, exemplo de aplicação, onde você vai ter aqui a faixa de modo comum, tá? Então, você tem aqui, ó, por exemplo, num caso aqui, você teria 2.8, né, essa faixa aqui, ó. Tensão que pode estar em cima do chunte, pode ser desde a tensão de 2.8 até a tensão bulk aqui, que é a tensão de alimentação, no caso aqui, né, seria essa aqui, tá ok? E eu tenho aqui alguns modelos, tá? Então, veja bem, ó, o que eu usei primeiro foi esse cara aqui, ó. Deixa eu só aproximar aqui a câmera, ó, ficar mais assim, ó, pra vocês poderem enxergar. Então, a gente teria aqui, ó, o TS-602, que a tensão de modo comum, ó, é de 2.8 a 30 volts. Então, não serve na minha aplicação, porque ele começa em 2.8, tá? Então, eu parti pra linha TSC-1031, tá? Que tem uma tensão de modo comum de menos 2.1 a 65 volts, tá? Então, esse cara aqui vai poder servir pra minha aplicação, ok? Então, pessoal, vamos então agora, né, mostrar pra vocês. Quero mostrar o circuito que eu tô bolando aqui, e depois a gente vai ver isso na bancada, o funcionamento, ok? Vamos lá. Pessoal, tá aqui o circuito que a gente vai montar daqui a pouquinho lá na bancada, tá? Eu quero explicar pra vocês, primeiro, o circuito básico pra gente poder testar e aprender realmente o funcionamento desses tipos de amplificadores, tá? São amplificadores que são utilizados aí para medição de corrente e resistores chunt, tá? Resistores derivadores. Aqui eu tô usando o modelo TSC-1031, tá? Eu também fiz um exemplo, né, uma montagem, utilizando o TSC-102, tá? A diferença básica entre esses dois modelos é que o TSC-1031, ele pode funcionar com tensão simétrica, tá? Que é o caso aqui que eu tô utilizando a tensão de mais 5 e menos 5 volts, tá? O TSC-102, ele apenas trabalha com tensões simples, tá? Ou 0 até 5 volts, 0, o limite dele é de 5,5 volts, tá bom? Só que isso, pessoal, a escolha, né, o fato de eu escolher esse cara aqui que trabalha com fonte simétrica é justamente pelo fato de ele aceitar uma tensão de modo comum negativa, tá? Porque esses amplificadores, eles são chamados high-end, né? Ou seja, você consegue, você pode colocar, não é necessário você ter o resistor shunt do lado do terra Você pode ter do lado vivo, né, o lado da tensão Por exemplo, no caso de uma fonte de bancada, por exemplo, uma fonte de alimentação que você queira medir a corrente dela você pode ter o resistor shunt no lado vivo, tá? No lado de alta tensão, tá? Não do lado do terra, como é o caso da nossa carga eletrônica, tá? Isso tem um probleminha pro nosso caso aqui da nossa carga eletrônica, tá? Uma vez que a gente tem o resistor shunt, né, que é o resistor que a gente está utilizando pra medir a tensão em cima dele decorrente da corrente, né? E ele está conectado no GND, na parte negativa, né, ou não negativa, na parte GND da nossa placa A tensão máxima que eu vou ter em cima desse resistor shunt vai ser da ordem de alguns, talvez aí, um, no máximo, 2,5 volts, tá? Isso não vai dar tensão suficiente na entrada dele pra polarizar os transistores diferenciais, né, internos desse amplificador operacional, tá? Então, mais pra frente, pessoal, num outro vídeo eu pretendo explorar com mais detalhes esse tipo de amplificador, tá? Explicando aí em detalhes Mas, por hora, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte A escolha desse amplificador operacional, o TSC 1031 Ele pode nos ajudar, uma vez que a tensão dele é simétrica Então eu tenho tensão de mais 5 e menos 5, tá? Isso faz com que a tensão de modo comum dele seja também uma tensão negativa, tá? No datasheet a gente pode encontrar que a tensão de modo comum desse amplificador Ele vai de menos 2.1 até 30, até 50 Precisa olhar o datasheet, mas tem uma tensão, até algumas dezenas de tensão positiva, tá? Isso é obrigatório no nosso caso aqui Porque a resistência, a tensão que vai ficar em cima da nossa resistência Vai ser muito baixa, tá? E se eu usar o TSC 102, que só tem tensão simétrica Eu não iria conseguir, através da tensão em cima do resistor Polarizar os transistores que estão na configuração diferencial aqui Na entrada do meu amplificador Eu fiz o teste na bancada Com tensões muito baixas Ele nem liga esse transistor que está interno aqui E ele não funciona Ou funciona de forma errada Esse amplificador Então, com isso, né? A partir do momento que eu tenho uma tensão de modo comum Negativa, né? Uma excursão que vai do valor negativo a um positivo Eu consigo utilizar esse cara aqui Para medir a nossa corrente na resistência chunte Uma vez que a resistência está conectada ao GND Ao terra do circuito Tá ok? Então, pessoal Aqui você tem Dentro de um encapsulamento Você vai ter duas partes Você vai ter aqui Um amplificador diferencial Tá? Já com um ganho determinado fixo E aqui você vai ter um buffer Que também é um outro amplificador Tá? É... Tudo dentro do mesmo encapsulamento Só que esse cara aqui Ele tem É... Uma seleção de ganho Tá? Eu posso ter aí Se eu colocar o pino CEL Em GND Eu fico com 2,5 de ganho aqui Né? Vezes 2,5 E se eu colocar em nível lógico 1 Eu fico com ganho de 5 Tá ok? Dando um total respectivamente Vezes 50 Ou vezes 100 Todo esse circuito aqui Tá? A pinagem Pino 4 É a tensão de saída Tá? Pino 1 e 8 São entradas Tá? É... Diferenciais Pino 7 É a tensão de menos 5 volts Pino 5 É a tensão de positiva 5 volts Tá? Eu tenho aqui uma saída Tá? Que é também Que pode ser acoplada aqui Ao GND Tá? Que é o pino 2 E tem o pino 6 Que é o terra do circuito Tá ok? Então, nesse primeiro momento O que a gente vai fazer? A gente vai testar Tá? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho Nesse primeiro momento A gente vai testar Esse circuito Fazendo da seguinte forma Coloquei aqui um divisor resistivo Onde eu tenho 10K aqui em cima 10K aqui embaixo E um resistor de 100R Tá? Então eu vou ter uma tensão diferencial Em cima dos pinos 1 e 8 Tá ok? Sendo que o 8 vai ser o positivo E o 1 é o negativo Tá? Aqui a gente tem um cálculo simples Ó Deixa eu ver se vocês conseguem Aqui observar A gente vai ter um cálculo simples Que é Qual que é a tensão diferencial? Vai ser o 100R Dividido por 100R Mais 10K Mais 10K Tá? Vezes 5 volts Que é a tensão Que está alimentando A rede resistiva Isso vai dar aproximadamente 25 milivolts Tá ok? Quando o pino CEL Está em LOW Eu tenho um ganho De 50 vezes Tá? Ou seja Se eu pegar Essa tensão diferencial Que está entrando Lá no meu amplificador operacional Né? E eu multiplicar por 50 Que é 24.88 vezes 50 Eu vou ter essa tensão na saída Tá ok? VALT igual a 1.2437 1.24 volts Aproximadamente Tá ok? Então pessoal Em resumo Significa que Se eu colocar aqui Aproximadamente 25 milivolts Né? Vou ter aqui Aproximadamente 21.24 1.25 volts Na saída Tá ok? Então o primeiro teste Agora que a gente vai fazer Vai ser Montar esse circuito Fazer as medições Né? De tensão aqui E na saída Vamos ver se ele funciona Depois a gente vai Mudar aqui Vamos colocar aqui Parte negativa Somente para o terra Né? Esse resistor de 10K A gente coloca ele para o terra Tá? Tira ele Coloca um curto aqui Para ver se ele continua Amplificando Quando a tensão De modo comum Cai Para zero Praticamente Tá ok? Então Vamos lá na bancada E vamos ver Esse circuito funcionando E aí galera É o seguinte Você já pode visualizar aqui Na bancada Que eu tenho aqui O circuito montado Deixa eu aproximar aqui Para vocês São poucos Componentes Tá ok? A gente tem aqui O TSC 1031 Tá? Amplificador operacional De uso específico Para medições de corrente Tá? Da linha TSC DST Eu tenho aqui A rede resistiva Né? Um resistor aqui De 10K 1% Né? Pro lado 5V Aqui também Não sei se vocês estão Conseguindo observar Mais um resistor De 10K Da rede resistiva Todos eles 1% E um resistor aqui De 100R Tá? Ligado ao pino 8 e o pino 1 Pino 2 é o terra Pino 3 Aqui é o céu Que também está no terra Ou seja, está com ganho De 50 vezes O pino 4 É a saída O pino 5 Como eu falei para vocês Aqui É a alimentação De 5 O pino 6 É o GND O 7 É o menos 5 E o 8 É a entrada Positiva Ok? Bom Tá aqui Tá alimentado Vou mostrar para vocês Aqui agora A fonte Né? Para vocês verem A tensão Que nós estamos utilizando Depois a gente faz as medições Pessoal Para eu alimentar Esse meu circuito Estou usando essa fonte Aqui da Rigol ADP832 Essa fonte Ela é interessante Por quê? Porque ela tem Aqui uma saída tripla Tá? Então eu posso Fazer aqui uma Alimentação simétrica Tá ok? Vou aproximar aqui um pouquinho Abaixar aqui a câmera Para vocês poderem ver Essa ligação Então temos aqui O positivo Tá? Em relação a esse pino Que é 5 volts E esse outro aqui Preto com azul É também uma tensão Positiva Em relação a esse cara aqui Então mais 5 volts Como eu uni O negativo Do canal 1 Com o positivo Do canal 2 Tá? Então estava flutuando Agora eles estão Tensões Então em relação a esse ponto Ao fio preto Eu tenho positivo 5 volts E ao azul E ao azul Menos 5 volts Tá ok? Então menos 5 volts Em relação ao terra 5 volts Em relação ao terra Ok? Essa é a tensão Que a gente está utilizando Para alimentar O nosso circuito Tá ok? Aqui Posso desligar Tudo E eu posso ligar As minhas saídas Todas aqui No caso Ele ligou todas Eu posso só usar A 1 e A 2 Que está funcionando Perfeitamente Ok? Vamos dar uma olhadinha Agora Na Alimentação Na saída Na tensão de saída Do amplificador operacional Vamos lá Bom pessoal O circuito Ele já está Totalmente ligado Vamos fazer Algumas medições Primeiro Tensão de alimentação Do amplificador operacional Que é o pino 5 O pino 5 É o positivo Então a gente pode ver ali Mais 5 volts 5.004 No pino 7 Eu tenho A tensão negativa Menos 5.001 Tá ok? Então alimentação simétrica Está funcionando Tá? Vamos medir pessoal A tensão Em cima do resistor De 100R Tá ok? A gente tinha feito Um cálculo Que estava Aproximadamente 25 milivolts Então medindo aqui Pessoal Olha só Temos aqui 0.024 Vamos colocar aqui O motivo Na escala de milivolts A gente poder fazer Uma medição mais precisa Então temos aqui 24.91 milivolts 24.91 Tá? E vamos ver Quanto que é a tensão De saída Como o meu circuito Ele está Amplificando 50 vezes Por causa do sinal De céu Que está em nível Lógico zero A gente vai ter Uma tensão Na saída De aproximadamente 1.24 Alguma coisa Então vamos medir aqui Tensão de saída É pino 5 Olha o que a gente Encontra aí pessoal 1.24 0 1.240 Então pessoal O circuito Funcionando Perfeitamente Tá? Falta agora A gente Fazer o seguinte Vamos ver Esse sinal No osciloscópio Tá? O que eu quero Mostrar pra vocês Que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Entre os pinos 1 e 2 Eu vou curto-circuitar Ou seja Eu vou curto-circuitar O resistor De 100R E a tensão De saída Tem que cair Pra zero Certo? Porque eu não vou ter Tensão Diferencial Tá ok? Então eu vou fazer isso E quero mostrar pra vocês No osciloscópio O que está acontecendo Vamos lá Pessoal Tá aqui O sinal Então No osciloscópio A gente pode ver Que essa linha Aqui é o terra Então ele está Com 1.24 volts Aqui Entre o terra E o sinal amarelo Aqui Vou aproximar Aqui um pouquinho Pra vocês E o que eu quero fazer Pessoal Eu vou pegar aqui E vou curto-circuitar Aquele resistor De 100R Então curto-circuitando A gente pode perceber Que o sinal foi Pro terra Tá vendo? Agora eu soltei E agora eu coloco Ele no terra Então Nesse momento A tensão Diferencial Na entrada Desse TSC 1031 É zero Então zero Vezes 50 Que é o ganho Total Dá zero É a tensão De saída Tá ok? Provavelmente só tem A tensão De offset De saída Se eu deixar Então abrir Esse curto Eu vou ter Então a tensão De 1.24 Tá? Que é 50 vezes A tensão Diferencial Dá essa tensão Aqui Ok? Então pessoal O que eu quero Que vocês entendam Nesse momento Tá? Nós testamos Esse circuito Aqui Testamos esse circuito Que utiliza É o TSC 1031 Tá? O próximo passo Vai ser Então conectar ele Lá no nosso circuito A nossa carga eletrônica Tá? Pra ver A gente consegue Medir a corrente Então Aí É... Na nossa carga eletrônica Né? O objetivo É usar esse cara Né? Pra fazer a medição Da corrente Da nossa carga eletrônica E fazer o controle Dela Através Da medição De saída Aqui Desse amplificador Operacional Tá? Reforçando Que a gente utilizou Né? Um Amplificador Operacional De medição De corrente Que tenha tensão Simétrica Uma vez que Ele nos permite Né? Medir tensões Que estejam Com uma tensão De modo comum De um range negativo A um valor positivo Tá ok? Então pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tenham esclarecido Bastante coisa A respeito De medição De corrente Tá? E desse componente Que a ST Nos Deixou Como amostra Pra gente poder Utilizar Nosso projeto Nossa carga eletrônica Ok pessoal? Um grande abraço A todos E vejo vocês Aí no próximo vídeo Se inscrevam No canal Pessoal Não deixem De dar um like E se você quiser Participar Aí da nossa Nosso grupo No WhatsApp Tem o link Aí na descrição Do vídeo Tá ok pessoal? Um grande abraço E antes que eu me esqueça Um bônus novo pra vocês Pessoal Até mais Tchau 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 Tchau